E aí pessoal do YouTube, canal Terra, Céu e Mar, hoje aqui na cidade de Monte Santo de Minas, sul de Minas Gerais, aqui no interior do estado, nós estamos aqui na antiga estação ferroviária de Monte Santo, da Fepasa, da Mojiana, a antiga estação. Que relíquia esse prédio, hein? Essa é uma estação inaugurada em 1913, já esta é centenária, como todas da Mojiana. Uma estação centenária. Ainda alguns detalhes tentando preservar o original, a plaquinha de trens para cima, trens para baixo. Provavelmente ela ficou abandonada um tempo, vandalizada, mas parece que está sendo feita uma obra aqui, uma reforma. Em breve aí, provavelmente, teremos uma estação remodelada, restaurada. Precisa, né? Prefeitura de Monte Santo. Precisa dar uma atenção especial aí para a memória da cidade, para a história. Patrimônio da cidade, realmente, ó. Reforma do telhado do prédio tombado. Antiga estação ferroviária da Fepasa. Bom, parece que em 120 dias vão terminar. O telhado, aparentemente, já está reformado. O telhado, aparentemente, já está reformado. Vou ali do outro lado dela para ver como é que ela está e dou novas informações para vocês. Aqui nós estamos do outro lado da estação. O pessoal está fazendo um calçamento novo aqui. É, está com um cara que vai mexer legal na estação, viu? Parece que vão dar uma mexida na estação. Prédio tombado. Muito legal aqui a parte de baixo. Deixa eu ver o que está escrito nessa placa. Vamos chegando aqui mais perto. Pavimentação de trechos da avenida. Achei que fosse alguma coisa que fossem fazer da estação. Mas olha que legal. As portas da estação. Chegar mais perto para vocês verem. Madeira. Provavelmente foi restaurada. Essa madeira não é antiga, não. Uma madeira mais nova, mas tem um restauro para tentar voltar a ser original. A estação está sem o dístico. Entre 1944 e 1950, por informações que eu pesquisei, essa estação e a cidade aqui de Monte Santo de Minas tiveram o nome alterado para Monsanto. Monsanto. Teve outro nome essa estação e a cidade também. E aí foi revertido no final de 1950 para Monte Santo de Minas novamente. Como curiosidade. A estação aqui foi desativada com o último trem de passageiros em 1976. E os trilhos tiraram daqui em 1990. Os trilhos que passavam aqui por essa estação. Essa estação aqui fazia parte do ramal de Passos. que ligava Guaxupé até Passos. O Monte Santo estava na passagem desses dois. Entre Guaxupé e Passos. Está aí. A maravilhosa estação de Monte Santo de Minas. Conhece alguma história aqui da estação? Deixa para a gente aí nos comentários. Chega perto ali. Tem até uma placa de patrimônio da FEPASA. Olha que interessante. Será que alguém mora aqui na estação? Eu acho que está abandonada mesmo. Mas teve o telhado todo reformado, né? Tem o patrimônio da FEPASA. Então, pessoal. Eu estava gravando a estação aqui. Conversei com Bala Moraes. Vice-prefeito, secretário de obras. E ele me informou que aqui vai ser um... Uma praça. Vai ter uma praça aqui em frente à estação. E lá dentro terá uns teatros, lanchonetes. Nossa, parabéns, Prefeitura de Monte Santo, pela iniciativa. Um abraço aí para o Bala Moraes, que conversou comigo aqui, vice-prefeito. Parabéns pela iniciativa aí, secretaria de obras. Que bom. Muito bom essa reforma para a cidade, para a nossa região, para a história da Mogiana. É isso aí, pessoal. Deixe um like, se inscreva. Continue acompanhando os vídeos. Vídeos novos toda semana. Canal Terra, Céu e Mar. Um abraço. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto